Vote em Praia Grande para o prêmio Top Destinos Turísticos. Basta entrar no site e clicar em Vote Agora. Mostre o seu amor pela nossa cidade. Minha cidade tem vista pro mar. Do outro lado, verde da serra. Minha cidade tem arte e cultura. Tem esporte, lazer e aventura. Abre os braços pra quem quer chegar. Tem histórias pra gente contar. Minha cidade é vibrante, crescendo. Sendo Praia Grande. Minha cidade tem vista pro mar. Do outro lado, verde da serra. Minha cidade tem arte e cultura. Tem esporte, lazer e aventura. Abre os braços pra quem quer chegar. Tem histórias pra gente contar. Minha cidade é vibrante, crescendo. Sendo Praia Grande. Praia Grande 50 anos. Viver aqui é bom demais. Crescendo, sendo Praia Grande.